Oi, amores! Tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Vamos começar mais uma aulinha de Geografia. Hoje estamos com um assunto novo. Vocês vão gostar bastante. Que assunto é esse? É o que eu vou dizer a vocês agora. O assunto de hoje, gente, é o que podemos fazer, deixa eu só pegar aqui, o que podemos fazer para conservar os recursos naturais. Bom, então, vocês vão abrir a página 129, tá bom? Todos abrindo na página 129, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Essa página aqui, tá? Vamos lá? O que podemos fazer para conservar os recursos naturais? Em nosso dia a dia, podemos adotar várias atitudes que ajudam na conservação dos recursos naturais. Vejam algumas delas. Consumo consciente, que significa consumir apenas o necessário, é uma atitude que contribui para diminuir a exploração dos recursos naturais. Quando compramos apenas o que estamos realmente precisando, evitamos o descarte desnecessário de outros produtos. E aí, ó, tem mostrando uma vitrine de loja, né, em promoção. Tem também, gente, não desperdiçar água. E como é que a gente faz isso? Como é que a gente não desperdiça água? Tomando banhos demorados, fechando as torneiras, enquanto a gente está escovando os dentes. Que são atitudes que evitam, gente, o desperdício e reduzem o consumo de água. Tem também economizando energia. Então, aproveitando enquanto está ali, a gente, de deixar todas as luzes desligadas. E sempre que sair algum cômodo, alguma coisa que precisar ligar a luz, apagar. Ah, e também, desligar a televisão quando ninguém estiver assistindo. São atitudes que diminuem o consumo de energia elétrica. Então, essas são algumas formas que a gente pode ajudar. Que a gente, adotando, ajuda também o meio ambiente. Faz com que a gente possa desfrutar um pouquinho mais do que a natureza nos dá. Da água, da energia. E faz com que ajude também, né, gente? E faz com que a gente diminua também a conta, viu? A gente diminui no consumo de energia, ajuda a mamãe e papai também. Com o valor da conta de energia. De água também. Então, está vendo como isso só tem a ajudar a beneficiar tanto a natureza, como a gente dentro de casa, o papai e a mamãe. Uma atividade de hoje, gente, é no caderno. É sobre isso que eu falei para vocês agora, mas no caderno. Então, eu vou ler as perguntas para vocês entenderem melhor. Deixa eu só pegar aqui. E coloquei cinco questõezinhas bem fáceis. Primeiro quesito. O que é o consumo consciente? Como eu disse a vocês, o consumo consciente é a gente ter cuidado com o que a gente está utilizando. A gente utilizar só o necessário. Só o que a gente realmente precisa. Porque, às vezes, a gente quer uma coisa, mas não está precisando dela agora. Então, não tem necessidade de comprar, de gastar. E a mesma coisa é quando a gente vai almoçar. Às vezes, a gente não está com aquela fome toda, mas a gente bota um pratão. Aí, acaba que a gente não come tudo. Estraga a comida todinha. Então, não tem a necessidade. A gente só comer o que realmente precisa. A gente só utilizar o que realmente precisa. Para evitar o estrago, os desgastes de coisas. Também tem um segundo quesito. Vocês vão citar exemplos de coisas que podemos fazer para ajudar o consumo consciente. E aí? Lá no livro, tem dando várias ideias de o que fazer. A gente economizando na água, desligando as luzes. Ao escovar o dedo, desliga a torneira. Quando for de dia, deixa sempre as luzes desligadas, já que está claro dentro de casa. Se realmente for precisar ligar a luz, assim que terminar, desliga. Porque mais quando a gente não estiver assistindo, desliga a televisão. Porque às vezes a gente deixa, tem a mãe e deixa a televisão ligada, né? Então, se não está assistindo, desliga. Essas são algumas atitudes de consumo consciente. Tem o terceiro quesito também. Quais atitudes devemos tomar para evitar o desperdício de água? Aí, ó, eu já falei algum para vocês. O que a gente pode fazer para evitar o desperdício de água? No livro, tem dizendo algumas coisas. Mas, às vezes, a gente também tem outras ideias do que fazer. Então, vocês podem botar também ideias que vocês tenham, tá certo? Quarto quesito. Você e sua família realizam alguma dessas atitudes acima? E aí? Essas atitudes que vocês falaram, que devem tomar, você e a família de vocês fazem isso mesmo? Vocês vão botar sim? Qual delas? Se não, tudo bem, só coloca não. Mas aí, quem coloca não, vamos pensar, né? Vamos conversar com o papai, conversar com a mamãe. Dizer, poxa, vamos preservar a natureza, economizar, ajudar o meio ambiente, não é mesmo? E tem um quinto quesito. Como podemos economizar energia? O que a gente pode fazer para economizar energia? No livro, também dá algumas dicas. Mas vocês também, tenho certeza que vocês também têm outras ideias de como economizar energia. Vocês também podem perguntar para a mamãe, perguntar para o papai. E aí, vocês escrevem aí, várias formas de economizar energia, porque isso até é uma forma de ajudar, não é mesmo? Ajudar dentro de casa. Então, essa é a nossa atividade de hoje, gente. Um assunto bem legalzinho, sobre consumo consciente, né? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, podem me perguntar, tá bom? Um beijo, amores. Tchau, tchau. E até a nossa próxima aula de geografia. E não deixem de me mandar as atividades, tá? Estou sempre que eu falo, estou sempre que falo a vocês. Um beijo, amores. Tchau, tchau.